O novo Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação, com 24 salas de aula, foi inaugurado pelo governador Jerônimo Rodrigues, em Lauro de Freitas. Essa escola aqui tem uma estrutura impressionante, muito grande, suporta tudo o que os alunos precisam e querem. Aqui essa escola tem o suporte devido. Participaram do evento os ministros da Educação, Camilo Santana, da Casa Civil, Rui Costa, e da Saúde, Nízia Trindade. Além da primeira-dama, Tatiana Veloso, do vice-governador, Geraldo Júnior e outras autoridades. Jerônimo e os visitantes assistiram aulas com os alunos, apresentações culturais e conheceram os equipamentos esportivos e dependências da nova escola. Nós estamos aguardando fazer esse pacote de entregas e lançarmos novos editais, porque nós não vamos para nessas. Nós estamos já preparando um pacote de licitações para novas escolas no estado da Bahia, assim como a modernização de outras que nós temos. Este ano, 14 ministros já visitaram a Bahia. Camilo Santana ressaltou a retomada de investimentos em obras paradas. Aqui são 530 obras da educação básica paradas e inacabadas. Então vamos atualizar, prefeita, todas as obras a preço de hoje e retomar para que a gente possa entregar todas as creches e escolas às crianças e jovens desse país. A nova escola foi construída pela Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, com investimento de R$ 22,9 milhões. Na oportunidade, a Secretaria de Educação também entregou dois ônibus escolares.